Próximo dia 1º de maio, Caxias vai receber o evento intitulado Imersão realizado no Hotel Alecrim. Dentre as treinadoras estão profissionais de Caxias, Salvador, São Paulo, São Luís e Rio de Janeiro. Como destaca a organizadora Rosana Keule. Por muitos anos morando na cidade de São Paulo e participando de eventos como imersão, treinamentos, palestras, eu comecei a sonhar em ter um tipo de evento como esse para as mulheres de Caxias. E eu ousei, eu decidi trazer um treinamento como esse, uma imersão, para que as mulheres de Caxias pudessem ter essa experiência. Quando eu pensei em que uma mulher caxiense, ela precisaria fazer um investimento muito alto para se deslocar até uma cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, para poder fazer uma imersão, um treinamento de um dia inteiro, eu achei isso completamente inviável para muitas mulheres. Mas e por que não trazer o evento até Caxias para que você, mulher caxiense, pudesse ter essa experiência? E foi assim que nasceu a imersão. A empresária Jaquiane Coutinho é apoiadora do evento e também vai participar da imersão. O que eu acho importantíssimo é que é um evento completamente voltado para a mulher. É um evento onde você vai ter a oportunidade de conhecer muito o seu emocional e de buscar, com certeza, melhorias para o seu emocional. Então, eu já aproveito para fazer o convite para as mulheres, que as inscrições estão abertas. E eu, como apoiadora, estarei lá durante todo o evento. As inscrições estão abertas por meio do perfil no Instagram Rosana Keule. Nós estamos trabalhando com um número de mulher limitado. Ainda que o espaço ofereça uma quantidade X de mulheres, mas eu não posso ter uma superlotação. Eu preciso ter um número menor de mulheres para ter mais espaço para trabalhar. Portanto, é uma quantidade limitada. E as inscrições vão até enquanto durar as vagas. Depois que preencher todas, não tem mais como, não há mais o que fazer.